Lótus número 2, Honda City, sedã LX 1.5 217, isso é um puro 17, tem 23 mil quilômetros só, 23 está par, com a área e direção, um achado, né, que é um 217 com 23 mil quilômetros, que é um achado. Ele abre com 53.300 no online, e eu pergunto quem fala mais 300. 53.300 vai indo no online. 53.300, tabela 7.1. 53.600, 53.600, 53.600, carro com 23 mil quilômetros. E hoje em dia, com o Aldo, não tem conversa, né, quilometragem é a que é. Então, vai indo aí, com 53.900 agora, com carro de 23.380 quilômetros. Onde é que você vai achar um 217 com essa quilometragem? 53.900, 53.900, 53.900, colar, 53.900, cabe muito mais nele aí. 53.900, 54.200, 54.200, 54.200, eu vou dizer uma coisa para você, até 57.000 é um presente esse cara. Com essa quilometragem, é um achado, não tem outro, hein. 54.900, 54.200, 54.200, se alguém na sala vai, se não, eu vou fechar na sala, vou deixar a disputa no online, depois eu não posso mais votar. Tá em 54.200 reais. Vou fechar na sala, fechei na sala, atenção, vai fechar para o relógio aí. 13.000, vamos entrar nos automóveis agora. Esse é da CCR, acabou a parte do Honda, vamos entrar na CCR, que são os veículos da frota. Esse tem 16.475 quilômetros, e nós vamos começar ele com 87.200 reais. 87.200 reais, daí para frente. Prata, XEI, 2.0, 19.19, com de 107.800, já vai com 87.200, eu ouro quem fala mais 300. 87.200 reais. Lance ferrido de cotia. 87.200, 87.200 reais, bem novo esse coroa, hein. 77.800 a tabela, 87.200, uma? 87.200, duas? Já autorizado, vou vender. Vendi. 87.200. 44.000 quilômetros, a direção, 2019 modelo, é um espetáculo esse. 80.000 reais, 80.000 reais, 80.000, indo para Paraty, no Rio de Janeiro, 80.000, 80.000, cidade histórica de Paraty. 80.000, agora foi para Criciúma e Santa Catarina, todo mundo quer um coroa, sonho de consumo, objeto de desejo, 30.000, 80.000 e 300. 80.000, 80.000, 80.000 e 300.000, uma? 80.000 e 300.000, duas? 80.000 e 600.000, 80.000 e 600.000, 80.000 e 900.000, 80.000 e 900.000, 80.000 e 900.000, atenção, uma? 80.000 e 900.000, 80.000 e 900.000, o braço está subindo, e está no ar. E o 1.500, alguém mais na sala, senão eu vou fechar, está em 81.500. Vê, cheio na sala, atenção, vai fechar o relógio aí, vamos para o lote número 23, lote 23 ouvidos, CR 1.0, 81.000 quilômetros, 2020, a direção automática também do safra aí. 53 e 300 está no online, é pouco para ele, quem me fala 57 mil, vamos começar. 57, 57 mil, já tenho lá no fundo, comecei. 57 mil, 57, 7, 7 mil, 300, 57 e 300, 57 e 600, 57 e 600, 57 e 600, 57 e 600, 57 mil e 600 reais, 57 e 600, 57 e 600, 57 e 600, 58 e 200, 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 58 mil e 200, 58 e 200 está aqui na sala por enquanto 58 e 223 está pago a direção automática tabela 81 e 750 não, pessoal quando eu pergunto, deixa eu falar tem gente que não entendeu quando eu pergunto, alguém na sala a mais quer dar lance e eu fecho na sala, acabou eu não posso mais voltar, porque o sistema vai fechar automático então eu não consigo voltar mais então, depois que eu fechei então quando eu pergunto, antes de fechar eu pergunto, alguém vai, alguém vai, você não fala mais nada não quer, eu deixo o sistema fechado, e fechou, não tem mais como fazer tá bom, vai com 58 e 200 aqui na sala 58 mil e 200 uma 58 mil e 200 nesse vídeo, cabe mais duas pela última vez e 500 58 e 500 ele está sentando em Parnaíba 58 e 500 58 mil e 500 amigo, vai mais 300? e vai 58 e 800 58 mil e 800 a rede camisa azul lá no fundo 58 e 800 58 e 800 59 e 100 59 mil e 100 59 mil e 100 até 62 mil presente 59 e 100 59 mil e 100 e 400 59 e 400 59 mil e 400 59 mil e 400 atenção como é? 59 e 700 59 e 700 que arredonda a conta me fala 60 59 e 700 amigo, vai arredondar pra 60? 59 e 700 arruma mais 300 que não vai fazer falta mas o carro vai 59 e 700 uma pode parcelar no cartão se tiver faltando a comissão 59 e 700 está no online duas o braço subiu última chance última oportunidade e 60 mil 60 e 60 mil 60 mil 60 e 60 mil 60 mil e 600 60 mil e 600 60 mil e 600 60 mil e 600 e 600 atenção vamos lá 60 mil e 600 está no online duas nada mais braço subiu caiu vendeu no online por 60 mil e 600 e vamos seguir o I30 211 área e direção também do safra o I30 aí é pouco pra começar 22 e 400 não é seu canelo? vamos começar com o 24 e 100 25 e 100 25 e 100 rapidamente já tenho ali comecei 25 e 100 25 e 100 já vai indo aqui 25 mil e 100 reais 25 mil e 100 e 100 o I30 25 mil e 100 25 mil e 100 reais vai indo na sala o banco caro de 37 e 800 de tabela mais 300 lá no fundão na parede 25 e 400 25 mil e 400 25 mil e 400 25 mil e 400 e 400 25 mil e 400 25 mil e 400 25 mil e 400 encostadão na parede 25 mil e 400 uma e 700 não arrependa assim não levanta o braço e a marcha assim que a gente tinha arrependido 25 e 700 25 e 700 quem me fala 26 25 e 700 25 e 700 quem me fala 26 25 mil e 700 uma e 6 26 mil 26 e 6 mil vendendo 26 e 6 6 6 mil 26 mil reais e 300 indo para a praia grande 26 e 300 26 e 300 26 mil e 300 e 300 26 e 300 indo para a praia grande por enquanto uma cabe mais nele 26 e 300 duas o braço subiu caiu 26 e 300 está vendido vamos fazer o cruz 1.8 2.14 área de direção automático 23 pago do safra 44 está na disputa online o cruz está com oferta muito pouca vamos começar com 39 700 60 mil e 700 a tabela 39 vamos começar na cruz carasso automóvel já tem os 39 e 700 quem fala mais 300 60 mil 70 mil e 700 a tabela 39 e 700 40 mil 40 mil reais 40 40 mil está na sala 40 mil reais se alguém quiser se alguém quiser algum carro que não tenha sido vendido ficou para trás é só vir aqui na frente pedir a gente volta 40 mil 40 40 mil está aqui na sala 40 mil reais 40 40 mil 40 mil reais 40 mil reais 40 mil reais e duas é mesmo o seu canelo é barato demais 40 mil e 300 40 mil e 300 e 600 40 mil e 600 está vindo para presidente prudente 40 mil e 600 40 mil e 600 e 600 está aqui na sala 40 mil e 600 atenção 40 mil e 600 e duas braço mil estou autorizado vendi é teu comprobarato 40 mil e 600 parabéns lote número 2 é o Onix 1.0 esse é campeão de venda é 2018 ano em modelo é o 23 está pagando ele também ano em direção e ele vem pelo plano ele abre com 25 mil e 200 reais é bom para ele 25 mil e 200 reais vamos ganhando o tempo quem me fala 27 mil e 500 reais vamos começar carro de 49 600 quem me fala 27 mil e 500 reais a gente vai começar rapidamente já tenho ali comecei 27 mil e 500 o legão é grande precisamos agilizar vamos mais depressa carro de 49 mil e 600 reais 50 mil de tabela muito barato ali 28 e 100 para Itamogi Minas Gerais agora Carapiguiba São Paulo vai com 28 e 700 28 mil e 700 reais 29 mil 29 e 9 mil campeão de venda o Onix 1.0 a direção gasta pouco vai longe 29 e 600 29 mil e 600 100 e 600 29 e 900 29 mil e 900 pergunte alguém na sala vai falar mais 29 e 900 mais 300 para o senhor aqui 30 mil e 200 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 30 mil e 500 30 mil e 500 também na sala 30 mil e 500 30 mil e 500 e 500 30 mil e 500 reais 30 mil e 800 e do Pai Itamogi 30 mil e 800 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 Ola 31 e 200 31 e 100 31 mil e 100 31 mil e 100 e 100 31 mil e 100 reais 31 mil e 100 e 100 reais 31 e 400 31 mil e 400 e 400 está no online 31 e 400, é um bom ônibus 1.0, a direção e o 23 está pago e ele vai com 31 e 400 a metragem está meio correta, por 2 e 18 e é um carro bonito 31 e 400 como é? 31 e 700 31 mil e 7 31 mil e 700 e 700 31 mil e 700 quem arredonda conta me fala 32 32 mil, 32, 2, 2 mil entro no online primeiro alguém tem que desempatar 32, 2 mil está indo no online por enquanto 32, 2, 2 mil e do valor de tabela dele 32 mil 32, 2, 2 mil e 300 32 e 300 32, 300 e 300 32 e 300 32 mil e 300 e 300 32 mil e 300 e ele ainda não tem o valor 32 mil e 300 reais ou? e 600 32 e 600 32 e 600 32 e 600 32 e 600 e 600 32 e 600 32 e 900 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 a minha esquerda uma 32 mil e 900 duas o braço está no ar caiu, perdeu 32 e 900 vamos para o lote número 3 lote número 3 é o Centra 2.0 2.15 quilometragem correta para o 1.215 tem ar tem direção ele é a gás álcool anda com qualquer coisa que você queira nele uma beleza vamos começar aí com 32 mil 32, 2, 2 mil reais 32 mil quem me fala rapidinho se Centra 32, 2, 2 mil reais pergunto quem fala mais 300 32 e 900 2, 2 mil reais 32 mil cabe muito nesse carro ainda 32 mil reais cor boa modelo 15 a direção automático gás para quem gosta só o gás aí 3 mil vai com 32 mil 32, 2, 2 mil reais 32, 2 mil reais uma 32, 2, 2 mil reais duas barato o carro e 300 lá no fundo 32 e 300 32, 300 e 600 32 e 600 e vai ativa agora 32 e 600 32 mil e 600 e 600 32 e 600 o quanto? e na inovação e 900 32 e 9 32 e 9 7 e 900 32 mil e 900 reais e na inovação e na inovação 32 e 900 o quanto? e na inovação 32 e 900 e na inovação 32 e 900 e na inovação autorizado vou vender o braço está no ar e 33 e 200 33 mil e 200 e 200 sigo vendendo 33 e 200 arrisca mais 300 para ficar com ele 33 e 200 o quanto? 33 e 200 duas barato uma duas vendi vamos para o lote número 6 a Duster Dinamite 213 ela vem pelo Safra com ar com direção 1.6 abriu com 21 para ela né 26 e 400 é o preço do ano comercial 48 sem a tabela 26 e 400 como partiu 26 mil e 400 quem me fala na Duster a SUV 2013 tem 153 mil quilômetros uma 2013 é nada nada né nada nada ela já vai para os 26 e 700 indo para Guarulhos pergunto quem falar mais 300 e está bonita 26 e 700 outro carro também consagrado da Renault 26 e 700 26 mil e 700 e 700 a Duster olha aí que preço 26 e 700 26 mil e 700 duas alguém na sala quer ela está em 27 mil 27 e 7 mil indo para Ribeirão Preto o Brasil compra aqui 27 a 38 anos 27 e 7 mil 27 mil indo para Ribeirão 27 mil e 300 agora para Santos esse é um carro que serve para todo mundo em qualquer lugar né para todo mundo em qualquer lugar e ela vai indo com 27 e 300 apenas alguém mais alguém mais alguém mais na sala alguém mais na sala vamos fechar na sala fechei na sala está aberta no online vamos para o lote 15A o lote 15A é HRV ela é do Safra com A direção automática 99 mil quilômetros 23 vai paga ela vai com 55 mil e 400 abrindo 55 mil e 700 eu vou nem falar que é um carro muito querido 56 e 300 indo para Andradina São Paulo 56 e 300 56 e 600 56 e 900 lá no fundo 56 e 900 57 e 200 57 mil e 200 e 500 e 800 lá no fundo 57 e 800 57 mil e 800 57 mil e 800 888 58 158 e 400 58 e 400 e 700 vai no online e 59 vai lá no fundo 59 mil 59 e 9 mil 85 mil e 100 a tabela 59 e 300 é o lance no online 59 e 300 e 600 também e 900 lá no fundo 59 e 900 60 mil e 200 e 500 60 mil e 500 60 mil e 800 60 mil e 800 60 mil e 800 70 e 800 60 mil e 800 60 mil e 800 está lá no fundo por enquanto e 1 e 100 no online 61 e 100 ainda não tem dor 61 e 100 e 400 61 e 400 e 700 lá no fundo e 61 e 600 está no online quem me fala 62 62 mil e 700 e 600 mil e 300 e 300 e 600 mil e 300 e 300 e 300 e 300 e 600 mil e 300 está indo no online pra Andradina 62 e 300 e 600 agora voltou pra São Paulo 62 e 600 62 e 900 62 mil e 900 63 e 200 63 mil e 200 pergunto se na sala alguém vai falar mais 300 está em 63 e 200 63 mil e 200 mais 300 lá no fundo 63 e 800 não está agora de 85 e 100 63 e 800 63 mil e 800 está lá no fundo 63 mil e 800 reais 1 e 4 e 100 64 mil e 100 64 mil e 100 e 700 também 64 mil e 700 e 5 vendendo 64 mil e 700 esperando 65 64 mil e 600 64 mil e 700 e 600 mil e 600 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 mil e 600 e 600 mil e 600 mil e 600 caiu 65 mil, está bem vindo online parabéns lote número 20 então agora do banco Toyota o Nissan Kicks em direção automático 16 mil quilômetros 22, lembrando os senhores que o leilão não tira a garantia do carro se o carro continua na garantia do fabricante fez as revisões, ele continua na garantia só para informar isso para o senhor vamos lá, vai com 84 mil e novecentos e oitenta e cinco e duzentos 85 mil e duzentos vai indo no Nissan Kicks 85 mil e oitocentos e seis sete e oitocentos 85 e oitocentos 85 mil e oitocentos e oitocentos 85 mil e oitocentos e dezesseis mil quinhentos e vinte e oito quilômetros apenas e vinte e três pago 86 e cento vai lá, 119 e quatrocentos 86 e cento 86 mil e cem reais alguém vai falar mais trezentos aqui na sala? e na minha frente 86 e quatrocentos 86 mil e quatrocentos e quatrocentos 86 mil e quatrocentos 86 e setecentos no online 86 e setecentos 86 mil e setecentos estou esperando mais trezentos 86 mil e setecentos e oitocentos e oitenta e sete mil oitenta e sete sete mil oitenta e sete 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 mil oitenta e sete mil reais 87 mil está aqui na minha frente e trêscentos no online oitenta e sete e trezentos e sigo vendendo oitenta e sete mil e trezentos o banco e seiscentos também oitenta e sete seiscentos bom carro e bem novinho oitenta e sete seiscentos 87.900, 87.900, vai na sala, 87.900, 87.900, 87.900, 87.900 está na minha frente, uma, 87.900, 87.900, 87.900 aqui na minha frente, o lote número 19, dia ficado no condicional, está liberado por 33.900, vamos para o lote número 1, 26, Corolla GMS 2.0 2022, ele tem 27.936 quilômetros, com ar com direção automática, ele abre com 107 mil reais, e a gente vai começar ele com 110 mil, é 149.400 a tabela, quem me fala 110 mil, 110, 10 mil reais, é um Corolla com 27 mil quilômetros, a direção de 149.200, tem tabela, já vai com 110,1 online, quem fala mais 500, 110 mil vai indo online, 110, 10, 10 mil reais indo para Santos, 110, 10, 10 mil reais, 110 mil reais, o lote? 110 mil reais, 2 e 500, 110 mil e 500 indo para Curitiba, 110, 110 mil e 500, 110 mil, 111 mil, 111 mil, 111 mil reais, 111 mil, 111 mil e 500, 111 mil, 111 mil e 500 reais por Corolla, pergunte se alguém vai falar mais, vai com 112, 112, 12 mil, 112, 12 mil, 112 mil reais, como é? 112, 500, a tabela é 149, 300, 112 e 500, 113, 113 mil, 113, 113 mil, 113, 13 mil, 113, 113, 113, 113 mil, 113, 113 mil, cabe mais dele ainda, 113 mil reais, 1 e 500, 113 e 500, 113 e 500, 114 mil, 114, 114 mil, 114, tem muita tecnologia embarcada nesse carro aí, 114 e 500, 115 mil, 115, 15 mil, 115 mil reais, cedo e 15 mil reais vai indo no online alguém na sala mais quer falar mais 500 fecha na sala, deixa aberto no online vamos lá, tiro número 31 mais um Corolla são XEI 2.022 tem 47 mil quilômetros automático também completão, e nós vamos começar ele com 96 e 800 96 mil e 800 boa Cor, Preto 2.022 quilômetros de pequenininha área em direção e automático rapidinho já tenho ali comecei, 96 e 800 96 mil e 800 e 800 96 mil e 800 quem vai falar mais 500 96 mil e 800 96 mil e 800 o banco bom carro 96 mil e 800 tem bastante tecnologia embarcada nele vai por 97 mil e 100 97 mil e 400 97 mil e 400 e 400 vai lá no fundo 97 mil e 400 97 mil e 400 97 e 700 97 e 700 98 mil 98 e 8 mil 98 e 8 mil 98 e 8 mil 98 e 8 mil reais 98 mil reais 98 e 600 e 600 e 600 e 600 98 e 600 98 mil e 600 98 e 900 98 mil e 900 98 e 900 98 e 900 98 e 900 98 e 9 9ell democracy 98 e 900 98 mil e 900 A direção automática 23, 4 98 e 900 1 98 e 900 2 99 e 200 está no online 99 e 500 está no online E 800 aqui 99 e 800 99 e 800 90, 100 mil e 100 100 mil e 100 reais 100 mil e 100 100 mil e 100 reais 100 mil e 100 reais Uma Está lá no fundo 100 mil e 100 reais 2 E 400 100 mil e 400 100 mil e 400 100 mil e 400 e 400 100 mil e 400 101 mil 101 mil e 100 101 mil reais 101 mil mil, cento e um mil reais, uma, cento e um mil reais, duas e trezentos lá no fundo e seiscentos aqui na minha frente, cento e um e seiscentos, cento e um, seiscentos e novecentos, cento e um e novecentos, cento e um mil e novecentos, cento e um e novecentos cento e um mil e novecentos, uma, cento e um mil e novecentos e dois e duzentos cento e dois e duzentos, cento e dois e quinhentos, cento e dois e quinhentos e quinhentos Cento e dois mil e quinhentos, uma, cento e dois mil e quinhentos e oitocentos, cento e dois e oito, cento e três e cem, cento e três mil e cem, cento e três mil e cem, cento e quatro, cento e quatro mil, cento e quatro quatro mil, cento e quatro mil reais, cento e quatro mil, tabela dele é cento e dois e duzentos, cento e quatro mil, cento e quatro quatro mil, cento e quatro mil reais, uma, cento e quatro mil reais, está aqui na minha frente, duas, nada mais, Então, 104 mil.